Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Austin Weiss, repórter do canal. Hoje tem reportagem especial aqui. Tem podcast sobre papagaios com curiosidades e casos polêmicos. Espero que você goste. Sem enrolação, vamos lá! Bichinho esperto e resistente, ele pode viver até 80 anos em cativeiro. Ele também é muito fiel, forma um casal para toda a vida. Mas uma das características mais interessantes do papagaio é a sua capacidade de imitar sonhos, inclusive a fala humana. Com isso, o papagaio figura a lista dos animais mais cobiçados. Não raro, há casos em que papagaios são testemunhas. Em 2018, por exemplo, uma mulher foi condenada pelo assassinato do marido. E isso aconteceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ela pegou prisão perpétua. O papagaio avisou, não atire. Mas a mulher ignorou o apelo de Bud e meteu cinco balas no ex-marido. Assim como Bud, teve outro caso que repercutiu bastante envolvendo um papagaio. Dessa vez, o papagaio fez uma revelação que surpreendeu a dona dele. O louro repetia sons e palavras sensuais que ouvia quando o marido da dona da casa estava pegando a empregada de jeito, quando a patroa não estava em casa. A mulher ficou desconfiada e foi à delegacia denunciar o marido. E levou o papagaio. Mas, nesse caso, a polícia não aceitou a evidência. Porém, o casamento acabou, já que a mulher descobriu a traição. Tem um podcast aqui no canal com mais detalhes sobre esse caso. Clique no card para ouvir. Tem hora? Não é brincadeira que, por falar demais, acabou sobrando para o papagaio. Olha esse caso que aconteceu em Teresina. O papagaio foi preso. Isso aconteceu porque, ao avistar a chegada da polícia em um ponto de tráfego, o papagaio avisou a sua dona, dizendo, mamãe, polícia, mamãe, polícia. Por isso, o papagaio foi preso em flagrante e encaminhado para o zoo botânico. Tá gostando do vídeo? Deixe seu like para ajudar o canal. Inscreva-se e ative o sino. No ano passado, cinco papagaios foram para o isolamento. Isso porque as aves estavam xingando os funcionários e visitantes de um parque na Inglaterra. Era a palavra mais usada pelos bichinhos. Como foram doados pelos ex-donos, a administração do parque resolveu isolar os papagaios para ver se eles adquirem um novo vocabulário menos ofensivo. Na hora do aperto, o papagaio abre o bico. Outro caso interessante que foi parar até no Instagram do padre Fábio de Mello foi o do papagaio Paçoca. Ele entregou o culpado. A dona dele também cria cães, tá? E um dos pets tinha destruído o chinelo da mulher. Agora só existe uma pergunta. Quem fez isso? Quem comeu a minha chinela? Foi você, Isabela, que comeu? Foi você, Isabela, que comeu a chinela? Foi você, Rafael? Ela queria saber quem foi. E enquanto Rafael e Isabela tentavam se mostrar inocentes, Paçoca entregou o culpado. Foi o cãozinho Rafael. Enfim, existem muitos outros casos envolvendo esses bichinhos tão inteligentes e surpreendentes. E você, conhece algum caso? Deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Participe com seu comentário. Sua opinião é importante. Volta em breve com novos podcasts. Aqui você fica bem informado.